que nós vamos acompanhando e vamos liberando, mais uns dois minutinhos, três, a gente já inicia. A Fura vai entrar novamente, tá, Adson? Na sala? Ah, ok, a gente aguarda ela. A Fura vai entrar. 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 A Fura vai entrar na sala e já está liberado o microfone dela. Então, vamos iniciar. Novamente, boa tarde a todos. É um prazer tê-los todos aqui conosco. De pronto, eu vou passar a palavra ao nosso presidente da IGEM, prefeito Lucimar, que vai fazer as boas vindas a todos. Perfeito, perfeito, está contigo a todos os nossos conferencistas, saúde de maneira especial, em nome de todo o sistema FECAM. Os nossos, né? temos. Evidentemente que o cenário atual é um pouco preocupante e ele tende a se intensificar ainda mais com o passar do tempo. Por isso, o sistema FECAM tem feito, ao longo dos dias, inúmeras videoconferências no sentido justamente de fazer com que haja um melhor conhecimento, esse conhecimento possa chegar a todas as unidades gestoras, a todos os municípios, de tal modo que os profissionais possam se valer do conhecimento técnico que dispõe a Confederação Nacional dos Municípios e a Federação Catarinense dos Municípios, tanto quanto as ações municipais do Estado de Santa Catarina. Por isso, a todos vocês que se propuseram a compartilhar o seu conhecimento conosco nesta tarde, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todo o sistema FECAM. E sem mais delongas, eu passo de imediato a palavra para o Alisson para que ele conduza e medie essa videoconferência. Uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Novamente, boa tarde a todos. Hoje o nosso tema é que vamos fazer um bate-papo, já agradecendo a CNM por estar aqui conosco, a Franciele Damur, que é do nosso sistema FECAM, muito obrigado por estar também contribuindo nesse debate. Eu vou fazer uma breve leitura dos currículos e vou passar para os nossos palestrantes de hoje. Eu também quero aqui agradecer a presença do presidente Daniel, do nosso Colegiado de Agricultura e Pesca, que está aqui conosco acompanhando. São quatro palestrantes. Em nome da FECAM, sistema FECAM, a nossa economista Tamara vai fazer uma breve fala sobre o cenário do ITR aqui no Estado. Temos, então, conosco também a Thalita Alves, que é administradora e pedagoga, possui MBA em gestão orçamentária e financeira no setor público. Desde 2011, atua como analista de finanças municipais da Confederação Nacional de Municípios e, desde 2018, ela é supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico. Conosco também na CNM está o Alex Carneiro, que é analista técnico de finanças da CNM e formado em sua formação acadêmica em gestão pública. Também temos a Franciele, o Helinger, que me perdoe, eu acho que é isso, né? O meu alemão não é muito bom. Ela é analista tributária da Amur, que é formada em administração, possui quatro pós-graduação, entre elas planejamento tributário. Então, de pronto, eu vou passar a palavra para a Tamara, que vai fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos. Posteriormente, eu abro a palavra para a Thalita e o Alex fazer uma apresentação em conjunto de 30 minutos. Por último, a Fran vai fazer uma breve explanação de 10 a 15 minutos sobre a experiência da Associação da Murk no ITR. Lembrando que as perguntas podem ser feitas, temos o chat, então podem usar o chat para ir perguntando e nós vamos respondendo também. Tamara, está contigo a palavra. Obrigada, Alisson. Boa tarde a todos. Hoje eu vou compartilhar aqui a minha tela, ver se todo mundo consegue ver. Todo mundo já consegue ver ela? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer também a Thalita, o Alex e a Fran, especial, que desde que eu comecei a estudar a ITR, eles já me socorreram algumas vezes, no começo bastante, já encheu o saco bastante deles, liguei algumas vezes. São pessoas feras aí no ITR, sabem bastante. E como todo mundo já sabe, nós estamos num cenário de grande variação das receitas, em virtude dessa pandemia, o que tem ajudado e contribuído muito para a estabilidade econômica. Então, neste momento, é muito importante esse acompanhamento das receitas, ele se torna ainda mais necessário. O que a FECAM já vem fazendo há algum tempo, agora a gente tem intensificado mais para tentar ajudar os municípios nessas coisas de tomada de decisão imediatas que tem acontecido agora, nesses últimos meses. E por isso que a FECAM tem feito diversas ferramentas em BI. E é que eu vou apresentar hoje para vocês aqui este estudo sobre o ITR. Então, começando a falar sobre a funcionalidade dele, vocês podem filtrar todas as buscas aqui das informações sempre por município, a gente sempre busca fazer dessa forma. Vocês também podem escolher pela associação, aqui a gente tem os dados em geral, os dados do estado inteiro de Santa Catarina, mas vocês podem fazer esse tipo de filtro. Vocês podem filtrar sobre os municípios que têm o convênio com o ITR, os municípios que não têm o convênio com o ITR. Aqui na direita, a gente consegue ver que a gente tem aproximadamente 24% dos municípios de Santa Catarina que possuem o convênio com o ITR. Então, é apenas um quarto dos municípios do estado que tem esse convênio. Aqui abaixo, a gente fez um gráfico com os dados, os valores do ITR desde 2016, agora fechando até 2019. A gente vê que no estado em geral, vem crescendo esses valores, eles podem ser ainda maiores, caso mais municípios optem pelo convênio e também com atualizações dos valores da terra nua, que você falou da ministragem para o pessoal. Isso não necessariamente é assim em todos os municípios ou regiões, mas no estado em geral, ele vem numa crescente. Aqui neste mapa, a gente tem os valores, é um mapa de calor, então nós temos os valores aqui do ITR do estado de Santa Catarina, os valores do ano inteiro de 2019. Essas regiões aqui, onde vocês veem que é mais forte, são dos municípios que possuem convênio. Se eu clicar aqui, onde é convênio e ficarem só os municípios que possuem convênio com o ITR, a gente vê que o que permanece aqui são esses municípios, então são os que têm um valor maior de arrecadação. Aqui é o saldo, esse saldo do total de 2019, de quanto que foi arrecadado em ITR, são esses 16,92 milhões. Aqui é o saldo atualizado, de janeiro até maio, são os valores que tem lá na Secretaria do Tesouro Nacional, atualizado até o momento. E subindo aqui neste primeiro gráfico, essa partinha azul aqui, são os valores de 2019 que foram arrecadados. Aqui nessa partezinha em branco, seria o que o estado poderia ter chegado se todos os municípios que não possuem convênio, ou seja, esses 225, tivessem optado também por convênio. Então, eles poderiam, com os valores de 2019, a gente poderia no estado inteiro ter chego a 22,72 milhões. Então, o que fica forte, assim, deste estudo que a gente consegue ver de uma forma simples, é que a gente tem, basicamente, 24% dos municípios que possuem convênio, só que esses 24%, eles representam aproximadamente 66% da arrecadação do ITR. Então, isso quer dizer que, sim, vale a pena que os municípios optem pelo convênio do ITR, passando aí, ao invés de receberem 50% deste valor, passem a receber 100% do valor. Porque a FECA, ela vem há algum tempo já insistindo em relação a isso, para que os municípios façam convênio. E agora, neste momento de pandemia, a gente vê que se torna ainda mais necessário, né? Os municípios, com qualquer receita, qualquer valor a mais de arrecadação que eles possam ter, já é muito importante, faz toda a diferença. Então, o ITR, ele também vem, a gente vem reforçando mais uma vez a importância disso e uma oportunidade dos municípios aumentarem a receita. Então, basicamente, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A gente tentou fazer uma apresentação de uma forma simples e dinâmica, para que vocês possam estar analisando a região de vocês, ou os municípios. Aqui, eu vou só mostrar como que seria, eu vou botar o da Amur, que já quer frotar aqui. E é a região, a associação que tem todos os municípios com convênio. Quando a gente clica, ele mostra aqui no gráfico, 100% deles aqui, a região da Amur, e aqui aparece quanto por cento tem convênio ou não. Se a gente for para outras regiões, que não necessariamente tem 100% dos municípios, ele mostra quantos municípios daquela associação tem convênio, quantos não tem. E a gente vem aqui, aparece quais municípios são esses, daquela região que tem ou não convênio. Então, fica aí o nosso estudo e, mais uma vez, o nosso pedido para que os municípios façam o convênio, de forma a estar aumentando a sua arrecadação. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao estudo, sugestões, eu fico à disposição de vocês. Da minha parte, acho que é isso, Alisson. Obrigado, Tamara. Acho importante que todos, então, possam acessar, analisar essas informações em BI, é uma ferramenta de inteligência. Lembrando que nós também temos outras informações em BI na área do ICMS, salário e educação, Fundeb. e que o acompanhamento dessas receitas, elas são essenciais dentro desse momento de queda de arrecadação, onde, a título de exemplo, o ICMS até a data de hoje já caiu no estado 25%, e no mês passado caiu 20%. Enfim, já de pronto, gostaria de passar a palavra para os nossos representantes da CNM. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui conosco. Nós estamos cada vez mais próximos da CNM. Semana passada tivemos uma live, essa semana temos outra. E toda semana nós vamos estar atuando em conjunto. Thalita, Alex, com vocês a palavra. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alisson. Novamente agradecer ao presidente Lucimar, em nome da EGEM, você em nome da FECAM e todos os participantes, por nós estarmos novamente levando um pouquinho de informação da CNM e também colhendo informações de vocês, porque o mundo, ainda mais hoje, nesse momento de pandemia, é o momento que a gente está mais aprendendo. Então, quero agradecer novamente essa oportunidade de estar com vocês aí. Não sei se a Thalita quer falar um pouquinho também e se apresentar antes da gente começar. Oi, boa tarde. Desculpa, eu estou com uma voz hoje um pouco ruim. É que a gente já participou de algumas outras lives mais cedo. Mas é um prazer sempre estar com vocês, é um prazer ter a equipe da FECAM aí sempre disposta a fazer novas lives, fazer novos vídeos e a gente gosta muito de poder compartilhar as informações que a gente tem, o conhecimento que temos e também de aprender, porque com certeza os fiscais que estão na ponta, os auditores, é quem dominam também bastante do assunto e tem muito a compartilhar com a gente. A gente, antes, tinha a existência do comitê gestor do ITR, nessa temática toda do ITR, e por conta de um decreto do Bolsonaro, o ano passado, esse comitê foi extinto. Então, a gente tem tratado ainda das faltas junto à Receita Federal, mas via outros meios, outros mecanismos de contatos que nós criamos e fizemos lá na Receita Federal, dentro das áreas que tratam do ITR, e é por eles que nós temos trocadas informações, nos comunicado e levado as demandas que os municípios nos passam. Mas agora eu vou passar quem vai iniciar e eu vou complementando o Alex nas falas dele. Tá bom? E aí eu vou acompanhar aqui o chat também, havendo as perguntas aqui, eu já vou respondendo. Tá? Uma boa vídeo para todos nós. Vamos lá novamente. Eu tentei ter, eu estou compartilhando a tela, não sei se todos vocês estão vendo, que é uma pequena apresentação aí a respeito do nosso assunto abordado. Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos sim, Alex. Então, vamos lá. A gente vai começar um pouquinho sobre a importância do ITR, né? Como a colega colocou anteriormente, até com o estudo da própria FECAM, a respeito da arrecadação desse tributo. Esse tributo, ele está na Constituição, no artigo 153. É um tributo, um imposto, como todos nós conhecemos, com o imposto sobre propriedade territorial rural e que ele, como eu coloquei no artigo 153, ele é constitucional. Então, ele é um imposto que é de competência da União. Estas são as informações recebidas. Ele é um imposto de competência da União e que os municípios podem, recebem, eles já recebem, devido a isso, 50% desse imposto, que também está na Constituição, no artigo 153, se eu não me engano, a partir do parágrafo 4º. Então, os municípios recebem 50% desse imposto e 50% da União. A gente até colocou aqui na apresentação por que o município aderir ao convênio com a Receita. Porque ele aderindo esse convênio com a Receita, o município recebe 50%, a mais 50% do imposto. Então, ele tem, claro que ele tem algumas atribuições, mas ele vai receber 100% desse impulso. Por quê? A atribuição dele é de fiscalizar, arrecadar esse tributo para a Receita. Então, eu já até coloquei aqui, fiz alguns levantamentos, como ela colocou que está no sistema de vocês. Tem 70 municípios no estado de Santa Catarina conveniados, sendo que 44% está com o convênio vigente e 26% está com a denúncia do convênio. Que é até uma das informações que nós vamos colocar para vocês também a questão da denúncia do convênio. Então, além da... Não sei se a Thalita quer colocar alguma coisa, Thalita, a respeito dessa evolução, da evolução do imposto constitucional. A gente sabe que tem a questão da lei também, que regulamentou posteriormente a Constituição. São vários normativos, né? Quem está entrando agora nessa questão do ITR vai entender, ou vai ter que se debruçar um pouquinho, né? Sobre as diversas normativas, os diversos normativos que existem, a própria lei 9393, né? Que, para nós, é a lei que, de fato, dá as regulamentações para muitos aspectos do ITR. Mas existem diversos decretos. A lei 9393, ela é de 96 e tem vários decretos desde 2002 até os mais recentes. E as diversas instruções normativas da Receita Federal, que também sempre tem alguma mudança, vem com alguma regulamentação. A mais recente é a desse ano, né? Que o Alex vai explicar um pouquinho daqui a pouco. Mas, assim, é importante, porque não se trata só de normativos, de lei, de decretos, de resoluções e instruções normativas no âmbito do tributo em si, né? Do imposto territorial rural. Mas existe muita legislação ambiental que o município também precisa conhecer. E o curso do ITR, que o Alex também vai falar mais à frente, ele explica e ele traz conteúdo sobre todos esses aspectos legais que o município, antes de fazer qualquer ação, ou efetuar qualquer fiscalização, qualquer cobrança, emitir uma intimação, uma notificação de lançamento, ele precisa minimamente conhecer esses aspectos para não incorrerem em algum erro, né? Ou alguma falha, que talvez depois possa ser irreversível, né? Então, é importante conhecer bastante esses instrumentos legais. E também é importante ressaltar que o aspecto extrafiscal que o ITR possui, né? Ele não é um imposto que prioriza essencialmente a arrecadação. Tanto é que, em diversos momentos, a gente, no âmbito do Congresso, tentamos, e a gente ainda tenta isso na reforma tributária, que é passar a competência, inclusive a legal, para os municípios. Numa reforma tributária, passar toda, além de toda arrecadação independente de convênio, passar que o município também poderia normatizar sobre esse imposto. Mas o que a gente tem enfrentado durante todas essas discussões com relação ao ITR é justamente esse caráter extrafiscal em que a função dele é dar, em que o objetivo dele é dar função à terra, né? Então, se a terra, ela não é produzida naquela terra, então se tributa na maior alíquota, né? Se não é produzido, se é produzida, então se tributa sobre a menor alíquota. E esse é o grande objetivo, o caráter extrafiscal do ITR, que é, de fato, dar função àquela área por meio de uma tributação progressiva, né? Então, é importante a gente compreender isso também, que tem sido um debate no âmbito das discussões de reforma tributária. A gente tem tentado passar toda essa arrecadação e a legislação do ITR também para os municípios. Talvez alguns municípios entendam, alguns fiscais, alguns auditores, né? Que eu creio que estão aqui com a gente, possam entender que isso acabaria dando brechas, né? Para que no âmbito político, aí talvez de pressões de proprietários rurais, o gestor ou a própria camada de vereadores poderia ter que ceder ou ser forçada ou pressionada a ceder aos desejos dos proprietários com relação ao aumento de alíquotas ou valor da terra nua, né? Que eu sei que os municípios hoje já sofrem só de ter que apresentar essas questões de valores da terra nua anualmente, né? Então, já tem uma pressão nesse sentido. E talvez alguns auditores compreendam ou entendam que passar essa competência para o município teria, sim, esse viés, né? Mas o que a gente olha também é para um aspecto mais técnico, né? Hoje, o município, o Alex vai entrar com mais detalhes nisso, hoje o município ainda é muito limitado em suas ações por conta das barreiras que a própria Receita Federal impõe na atuação, né? A fiscalização é sempre de acordo com os critérios de parametrização que a própria Receita coloca no sistema, ou seja, o município, ele não poderia alguns até fazem, mas não poderia fiscalizar contribuintes além daqueles que caíram na malha, né? Existem algumas ações, a gente tem exemplos de municípios que, de forma proativa, fazem, inclusive, fiscalizações de contribuintes que não foram lançados na malha. Mas tudo isso, eles ainda utilizam os papéis de trabalho da Receita, então a gente vai explicar um pouco melhor isso, mas só para dizer assim, que ainda hoje é muito limitado mesmo a possibilidade de convênio, mesmo com o sistema, que custou, inclusive, ser liberado. Se a gente tivesse um tempinho aqui para contar o histórico do IPR, né? Que desde 2008 é possível o convênio, mas só em 2013 que, de fato, o sistema foi disponibilizado para os municípios trabalhar. e ainda depois disso vem uma série de regras que a gente até entende que tem que ser, é necessário, né? A questão do fiscal, o Alex vai entrar nesses detalhes, né? Do fiscal com um concursado, um servidor de carreira com a atribuição de lançamento de créditos tributários, mas isso gerou denúncia de, o ano passado a gente tinha dois mil municípios, em 2018, dois mil municípios conveniados, por conta dessa situação toda, mil municípios foram denunciados. Então, a gente teve um número enorme, gigante, de municípios que, de repente, foram denunciados porque lá no início da sua opção não atendia os requisitos do convênio. Então, é uma série de burocracias e aí por isso que a gente pensou que, e temos estudos que comprovam isso, né? A própria realidade dos municípios que eles têm enfrentado da dificuldade de fazer a coisa acontecer, né? Ou de ser proativo e de aumentar o ITR no seu município no potencial que os fiscais podem levantar, né? No potencial que os fiscais podem trabalhar e, às vezes, são limitados por conta da receita. Então, é uma série de vertentes, mas que a gente vem colocando todas as discussões no âmbito de uma reforma tributária que vai ser um debate, imagino que até do segundo semestre pós-pandemia. Alex. Vamos lá. Então, como a Thalita colocou, explanou muito bem sobre o pequeno histórico do Imposto Territorial Rural. A gente teve em 2016 a Instrução Normativa 1640 que ela veio para padronizar, criar algo, criou critérios para que os municípios fizessem adesão ao convênio. Então, como a Thalita colocou em 2015 que teve a questão dos cursos que foi disponibilizado no sistema para de 2013, tem todas as questões. a partir de 2016 ele criterizou. E aí, como a Thalita mesmo falou, 2017, 2018, a gente teve uma grande denúncia de convênios por os municípios não estarem conforme aos requisitos da Instrução 1640. para o município fazer adesão ao convênio do ITR, a opção de adesão, ele tem que ter alguns requisitos que são eles, como está aí na apresentação. Estrutura mínima para acesso ao sistema da Receita, então é um computador que tem acesso à internet, tem alguns requisitos de hardware, de software, lei instituindo um cargo com atribuição de lançamento e fiscalização de tributos, então você tem que ter além, como a gente também coloca aí, servidor de carreira com as atribuições, mas tem que ter a lei, quando for enviar a protocolização após a adesão, que a gente vai passar mais para frente, tem que encaminhar a lei, encaminhar o protocolo, a homologação desse servidor, da contratação dele, então esses são os principais requisitos para adesão. Após isso, após adesão, a gente tem outras coisas, que você tem que protocolar essa documentação e o servidor que foi indicado fazer o curso do ITR. Então, eu coloquei aqui um pouquinho como o município pode fazer essa adesão do convênio, então, primeiramente, ele acessa o portal do ITR, tem gente que entra só receita.fazenda.gov.br, você vai lá na opção ITR e vai abrir o portal do ITR. Então, dentro do portal tem o ambiente que o município tem que fazer entrar nele através do certificado digital da prefeitura, com o CPF legal cadastrado naquele certificado digital, aí você vai em convênios e parcerias dentro da opção e concordar com as condições, porque ele vai aparecer o termo de opção e o convênio, e aí com isso você vai assinar juntamente com o certificado digital. Após essa assinatura, você faz a confirmação. Nesse ponto, o município já fez a opção de adesão ao convênio. Após a adesão, você tem a intimação, que é a protocolização dessa documentação conforme a instrução normativa fala ali no seu artigo 7º. Então, o que o município tem que encaminhar? Vocês vão ser intimados, aí na delegacia da receita mais próxima que é da jurisprudência do município acompanhado dessa documentação. Cópia da lei com o cargo com atribuição de fiscalização, de arrecadação do servidor, a indicação dos servidores em que foi feita no exercício aprovado lá conforme a execução do cargo, cópia dos editais de abertura e homologação do concurso para o cargo que o servidor foi concursado, nomeado no município, os atos de nomeação dos servidores e uma declaração que o município possui os requisitos mínimos de estrutura tecnológica que é a parte de computador, de software e hardware. Alex, se você me permitir falar um pouquinho, na verdade, a norma, a instrução normativa, ela até diz da intimação, ela fala que o município vai ser comunicado para entregar essa informação, para apresentar esses documentos à Receita Federal. Normalmente, a gente não aguarda isso, o município pós-celebração do convênio que vocês fazem com a certificação como o Alex já orientou dentro do portal do ICAC da Receita, o município já tendo esse servidor que, na verdade, vocês só poderiam celebrar se tiver todos esses requisitos atendidos e aí o grande problema dessa questão do servidor nem é o município não possui o servidor, é porque a Receita tem uma exigência e esse é um dos principais motivos para que os municípios tenham a sua opção indeferida ou denunciada que é não ter na lei do município a lei que determina as atribuições do servidor no cargo aquela de lançamento de créditos tributários. Essa é uma exigência da Receita Federal que nessa lei conste para esse servidor para o cargo dele essa atribuição específica de lançamento de créditos tributários e por muitos não terem essa determinação acabaram sendo lá em 2018 denunciados. Não é que não tinha o fiscal, alguns até não tinham e foram denunciados por não ter, mas os que tinham o fiscal e que foram denunciados foi porque não tinham na legislação esse cargo específico. Tem alguns municípios que tem além do auditor fiscal ou do fiscal de tributos a nomenclatura ela muda em alguns municípios tem nível superior e em outros não ela muda de município para município mas alguns tem a figura do lançador ele não é o fiscal mas ele é o que lança e aí esse lançador era o que era para a Receita Federal competente para fazer a fiscalização entrar no sistema fazer o treinamento então é importante que eu vi que somente 24% dos municípios em Santa Catarina tem convênio então os municípios que pretendem celebrar o convênio é importante já fazer essas verificações no âmbito da legislação municipal se não tiver essa determinação lá vocês tendo o fiscal o auditor na nomenclatura que vocês têm aí no município é importante inserir por meio de uma alteração na Câmara de Vereadores essa atribuição na lei porque é o que a Receita olha no momento da análise da documentação que vocês encaminham então na prática não precisa esperar receber uma intimação vocês fazendo o convênio quando vocês fazem ele gera para vocês dentro do portal do ITR um número de processo na verdade vocês fazem toda a celebração e tem um número de processo nesse mesmo processo vocês anexam que é um processo de pedido de opção vocês anexam toda essa documentação que o Alex está destacando aí dos servidores em 2018 17 na verdade 2016 para ser mais precisa que a Receita começou a fazer essa verificação com muito mais cautela com um olhar muito mais firme essa análise da documentação dos servidores muitos servidores na época muitos municípios tiveram a denúncia porque na época inscreveu um auxiliado administrativo ou professor que na época estava nomeado para atuar na área de fiscalização e aqui eu não estou entrando no mérito pessoal da carreira do cargo que está ocupando porque às vezes as pessoas já estão há tanto tempo nessas áreas que dominam mesmo mas ele não passou no concurso ele não é servidor para aquela área eu tenho casos emblemáticos assim que eu me recordo na época que a Receita estava muito forte nessas argumentações porque tinha pedreiro mecânico profissionais que eram concursados do município mas que por meio de uma nomeação o município colocou ele como um fiscal de tributos e aí a Receita não permitiu esses servidores e fez a denúncia do convênio então é importante essa questão do servidor como uma atribuição de lançamento de créditos tributários é o que a Receita mais é o que mais tem motivado a Receita a denunciar convênios aí talvez vocês me perguntam está lenta no texto do documento no texto da lei da 9393 nos termos do convênio qual é o cargo se é fiscal se é auditor fiscal não, não tem a lei ela coloca que tem que ser um servidor de carreira com atribuição de lançamento de créditos tributários e é claro que a associação que é óbvia um servidor com lançamento de créditos tributários ou ele é da área de fiscalização ele é um auditor ou ele é um fiscal ou um agente de fiscalização a nomenclatura muda mas ele é da área de tributos e é isso que a gente ressalta e destaca que é um dos grandes motivos de denúncia e se o município no momento da sua celebração não tiver esse servidor a Receita por ato de ofício vai denunciar então é importante que o município verifique isso com cuidado tá bom? é isso desculpa aí Alex te cortar não que é isso você tem muita propriedade para falar do assunto mais que eu então como a Thalita colocou após essa protocolização dessa documentação o convênio vai estar publicado no diário oficial e o servidor que foi indicado ele tem que fazer o curso do ITR porque é só após isso que realmente o convênio vai estar vigente e aí o município vai receber o 100% da arrecadação desse tributo então a gente tem ainda esse ano é a terceira edição do curso do ITR os municípios que pretendem fazer essa adesão e indicar um servidor para fazer o curso a gente tem uma turma que vai estar aberta era para ser agora em maio início de maio a gente provocou a receita na verdade e pedimos para tentar ver como é que eles iam fazer então eles tiveram alguns problemas com a ENAP técnico-administrativo e prorrogou esse curso então ele está agora de 1º a 12 de junho de 2020 com as inscrições abertas é uma previsão que a receita passou para a gente há umas duas semanas atrás então sendo disso claro que tem como a Thalita colocou os motivos de denúncia do convênio então os motivos de denúncia uma por solicitação do município que não quer mais ter essa atribuição de fiscalização do convênio ou a desobediência da execução do convênio conforme o artigo 17 da instrução normativa 1640 então essa parte é até a Thalita que vai falar para vocês da obrigação do município como ela colocou da questão da fiscalização da questão de fiscalizar somente a malha então ela vai passar essa informação para vocês pode falar Thalita só voltando um pouquinho aqui no treinamento antes dessas últimas instruções normativas vocês estão me vendo na tela ou não, né? não, né? acho que não está é que eu fico olhando aqui para a câmera eu quero olhar para a tela para ver o que está no slide que o Alex colocou então com relação a esse treinamento antes das últimas instruções normativas o município quando fazia a celebração do convênio ele automaticamente passava a receber 100% automaticamente eu digo assim não tinha mais nenhuma condição a atender bastava a celebração do convênio e no segundo mês subsequente ao da celebração deste convênio o município recebia 100% da arrecadação tá? destaco que para os que ainda não conhecem muito bem essa questão do IPR o período de maior arrecadação desse imposto é setembro outubro os contribuintes estão pagando ali estão fazendo as declarações em agosto pagando a partir de setembro e aí é um período de maior arrecadação setembro outubro para os municípios claro que durante todo o ano os municípios recebem alguns resquícios daqueles que parcelaram o pagamento daquele imposto mas o período de maior arrecadação se concentra nesses dois meses então antes não tinha nenhum outro requisito a não ser a própria celebração e o município já sabia toda a arrecadação agora mudou a própria instrução normativa 1877 a instrução normativa 1640 já tinha alguma definição nesse sentido de que pós toda essa denúncia de convênios a receita colocou alguns critérios a mais para que o município de fato começasse a receber 100% da arrecadação o primeiro critério é além da celebração do convênio via os canais que já foram já foram explicados aqui o município precisaria encaminhar a documentação do servidor e aí essa documentação de posse dessa documentação a receita analisaria e o município então poderia inscrever esse servidor para o treinamento é assim que é hoje né de posse dessas documentações mas a receita analisa se aquele servidor inscrito no treinamento pode de fato fazê-lo e aí somente depois do treinamento com o servidor certificado inclusive o treinamento tem notas mínimas para serem atingidas né quem já fez eu acho que eu só conheço o Enio aqui do município de Camporea não sei se tem mais algum que eu conheço não estou me lembrando mas com certeza muitos já passaram por esse treinamento os municípios que já tem convênio né e vão saber muito bem disso que tem uma nota mínima de 7 acho que a média é 7 né desse curso então ele é um curso não é difícil de fazer é um curso EAD né que antes era a Exaf que promovia agora é a Enap mas tudo na mesma plataforma e os mesmos documentos inclusive acho que os manuais nem mudaram dos últimos cursos para o de agora e fora isso depois do município do servidor treinado e habilitado com a certificação o município então precisaria ainda habilitar ele dentro do portal do ITR para então receber 100% da arrecadação então não basta mais hoje apenas a celebração do convênio via ECAQ é preciso passar por todas essas etapas de treinamento e habilitação muitos municípios às vezes confundem e acham que só o treinamento é condição para que ele receba 100% não é além do treinamento ele precisa ter o servidor habilitado para a fiscalização e a cobrança do ITR dentro do sistema e aí sim ele recebe 100% dessa arrecadação ok então são alguns pontos que é importante que foram trazidos nas últimas instruções então algumas condições para quem ainda não conhece muito bem como o Alex já havia colocado lá no início tem que ter uma estrutura mínima de tecnologia e aí é um computador com acesso à internet para que vocês consigam acessar os sistemas da receita esse servidor habilitado como a gente já colocou aqui servidor com as condições para ser habilitado no treinamento e no sistema e aí tem o informar anualmente os valores da terra nua por hectare todo ano o município precisa fazer esses levantamentos na verdade aqui é um dos grandes pulos do gato vamos dizer assim para os municípios que querem celebrar o convênio porque a gente costumava dizer ah vocês celebrando o convênio já recebem 100% sem fazer nada só celebrar o convênio vocês já recebem 100% mas na verdade agora além de todas essas mudanças de ter que habilitar o servidor o VTN ele também é uma estratégia para o município aumentar a sua arrecadação né a gente chama o ITR muitos vão vão conhecer isso né do imposto dos 10 reais porque é um imposto que é muito as pessoas na verdade não fazem as declarações de forma correta ou a grande maioria não faz né o limite dele lá na declaração da da DTR é 10 reais por isso não dá para ser menos a gente não tem como chamar ele de imposto de 1 real tem que ser dos 10 e aí fora que não há fiscalização por parte da receita e aí a gente talvez até tente compreender de alguma forma porque que não há fiscalização no âmbito da receita federal ela está muito mais preocupada com os grandes impostos o imposto de renda o IPI né o que de fato chega para ela lá em volumes muito mais significativos né e o ITR não é essa proporção de receita como é esses outros que normalmente a receita se dedica muito mais mas para o município essa receita é muito significativa né e aí justamente o trabalho na atualização do valor da terra nu que por vezes está muito defasado no âmbito dos municípios é importante tá para esse aumento da arrecadação esse cumprimento das metas mínimas de fiscalização é porque todo ano o município tem malhas né que vocês trabalham no momento da fiscalização a receita por critérios de parametrização que variam são vários ela coloca determinados contribuintes na malha semelhante ao imposto de renda né que por alguns critérios você também acaba entrando na malha né ou tem pessoas entrando na malha a mesma coisa acontece com os proprietários rurais e por esses critérios eles são inseridos na malha e o município precisa então atingir as metas de fiscalização ali de preferência né sempre manter o seu planejamento existe todo dentro do portal existe todos os mecanismos de planejamento das nossas fiscalizações né e não deixar aqueles períodos né de malhas que estão prescrevendo né não virar o ano e elas acabarem sumindo da base de malhas que vocês têm então alguns cuidados é importante ter no momento de fazer a fiscalização de forma precisa essa questão de cumprir as normas relacionadas ao sigilo fiscal é muito interessante porque eu me lembro de em várias reuniões do comitê gestor do IPR a gente levar alguns casos de municípios que estavam mostrando que eles tinham por exemplo áreas né tinham proprietários que eles tinham claros indícios de sonegação né de irregularidade no preenchimento da declaração do ITR e porque a receita por seus próprios parâmetros de fiscalização não os inseriram na malha eles gostariam de fiscalizá-los né e aí seria essas ações proativas e quando eles mandavam pra gente essas informações pra gente levar na receita federal a receita sempre ficava de olho assim ah eles estão te mandando que dados o que que a receita o que que o município tá passando pra CNN né ou pra alguma entidade estadual independente de qual seja né porque o sigilo fiscal dessas informações dos sistemas da receita são olhados com muito rigor né então normalmente quando a gente pede pro município município então me detalha a informação né pra que a gente possa acionar a receita federal mas não mostra pra gente nada nenhum dado nenhum dado do proprietário nada só explica pra gente a situação pra que a gente possa acionar a receita porque de fato existe esse controle muito forte por parte deles e até o município de abrir esses dados né é importante ter um cuidado e o sigilo mesmo dessas informações e aí as notificações de lançamento intimação dos avisos são de fato parte do trabalho do município quando ele tá fazendo a fiscalização né e isso a gente pode falar melhor dentro do processo mesmo quando a gente entrar mais a fundo na parte da fiscalização ok Alex tem mais algumas coisas aí mas é como a Thalita colocou e até por causa do nosso tempo também é que é justamente isso é questão de fiscalização mesmo e o que tá dentro do sistema que o servidor vai ter que acompanhar então a gente já entra aqui como a Thalita colocou a questão do valor da terra nua que é uma parte muito importante aí pros municípios nós tivemos aí em 2019 a instrução normativa 1877 né que foi rebogou a instrução normativa 1562 que ela dispõe sobre todas as informações do valor da terra nua quanto ao envio dessa informação é até uma uma a gente coloca até teve tivemos uma discussão aí nosso colega tá participando o Enio e nós entramos em em algumas informações e verificamos realmente que a instrução normativa ela coloca que não só os municípios que tem convênio com a receita de enviar a obrigação é do envio do valor da terra nua é de todos os municípios todos os municípios e o Distrito Federal do envio dessa informação até porque porque ele serve como base de cálculo pro cálculo do imposto né então como a Thalita colocou o imposto de 10 reais mas é justamente por isso porque ele vai ser calculado em cima desse valor da terra nua né então o que que é o valor da terra nua em si ela pega ela faz um parâmetro do preço de mercado do valor do imóvel né então até coloquei exclui-se construções benfeitorias instalações é culturas permanentes temporárias floresta plantada porque o que que acontece como a gente vai falar construções benfeitorias instalações é curral é a sede da fazenda a casa de trabalhadores é culturas que estão plantadas lá permanentes ou temporárias floresta plantada questão ambiental isso não entra para o cálculo ele é excluído do cálculo do VTN né porque como a própria Thalitinha colocou aí anteriormente o cálculo do VTN ele é feito o ITR na verdade ele pensa pela terra improdutiva você paga pela improdução da terra né então ele é excluído disso daí então a gente para o levantamento do preço da terra nua o município tem que ter um técnico profissional devidamente habilitado e vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que é o CONFEA e o CREA né Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dentro dessa informação o município tem que ter um técnico o técnico tem que ser um engenheiro devidamente vinculados a esses a esses órgãos teve ele que vai fazer o levantamento então esse levantamento vai ser feito e o envio através do portal ECAC também e ele vai preparar esse documento via arquivo PDF e vai ser enviado né conforme a instrução normativa 1877 o prazo do envio do do VTN era até o último dia útil do mês de abril né então como a gente teve toda essa essa questão de pandemia essas dificuldades de envio quando o ano passado em 2019 vou até desculpa vou voltar um pouquinho em 2019 ele também tinha essa data só que com a publicação do da instrução foi logo em fevereiro se não me engano e aí a CNM a Chatalita junto com o presidente na época entrou em contato com a Receita e pediu uma revogação desse prazo então ele foi revogado o prazo para o último dia útil do mês de junho e devido a essa questão de pandemia nós fizemos a mesma coisa nós encaminhamos ofício para a Receita pedindo para que pela dificuldade dos municípios pela essa situação da saúde e também com a questão que como a maioria dos municípios não tem engenheiro no seu quadro de servidores então ele teria que contratar uma empresa ou fazer algo do tipo então nós conseguimos através da Receita Federal a instrução normativa 1839 agora de 2020 também prorrogando para esse ano de 2020 o envio também até o último dia útil mês de junho então como a gente colocou aqui eu não sei se a Thalita quer colocar mais alguma coisa é importante essa questão do valor da terra nua eu quero eu quero só complementar na verdade com alguns pontos é o seguinte primeiro com relação a o o profissional habilitado o profissional que precisa encaminhar a informação ou que precisa construir o laudo né o quer seja um engenheiro ou um técnico agrícola ele precisa ter a habilitação e aí eu creio que pra ele ter ele precisa ser de fato um engenheiro porque o conselho federal de engenharia agronomia eu creio que não dá esse título esse certificado pra técnicos ou profissionais que não sejam de fato os engenheiros os agrônomos né e a mesma coisa o conselho regional de engenharia e agronomia então o que que o texto do projeto da instrução normativa diz da instrução normativa 1877 para ser mais preciso ele diz que o levantamento ele precisa ser por um profissional habilitado que tenha esses registros no confeia e no creia e que tenha a rt né anotação de responsabilidade ele precisa ter todos esses documentos para encaminhar ou para fazer o levantamento e a entrega dentro do portal do itr hoje o envio diferentemente do que era no passado o envio não é mais por meio de um ofício que o município preenche né em protocolo lá na receita federal não é mais assim o envio das informações são eletrônicos é tudo dentro do portal de cá que o município entra ali com a certificação da prefeitura ou SNPJ e digita as informações ali já dentro do sistema que abre todos os campos para o município preencher inclusive os campos do engenheiro do profissional devidamente habilitado ele abre também os campos para a metodologia né para que a pessoa insira ali todas as informações necessárias dentro do CIPT que é o sistema de preços de terra tá e como o Alex já colocou né esses prazos eles variaram esse ano por conta de um pedido que nós fizemos mas tem uma outra observação que eu preciso fazer aos municípios porque muitos se utilizam ou até o ano de 2018 vamos dizer assim se utilizaram de informações de institutos como EMATER como o próprio INCRA né ou se utilizaram de informações da Secretaria de Agricultura dos Estados e desde a instrução normativa 1877 publicada se vocês olharem ali o artigo oitavo da instrução ele diz assim que eu não tô com o texto aqui tá gente então só eu vou colocar com as minhas palavras tá que ele coloca assim que além das informações prestadas pelo município a Receita Federal poderá se utilizar dessas informações das Secretarias de Agricultura Estadual do INCRA da EMATER de outros institutos então além da informação do município o município a partir dessa instrução normativa vai precisar sim e aí não precisa ser dentro do quadro tá nem todo município tem um engenheiro então é capaz que o município tenha que ou contratar esse serviço ou tem dentro do quadro então se utilizar desse profissional que vocês têm não tendo contrate o serviço mas agora por essa regra da instrução normativa 1877 o município não poderia se utilizar mais das informações dos institutos e da secretaria precisa de fato fazer o seu levantamento técnico tá isso é importantíssimo em diversas vezes a gente encaminhou para a receita federal essas perguntas né porque na época assim que saiu a instrução 1877 tinha muitas dúvidas de município mas a gente não tem um profissional como a gente contratar nós não temos recursos para contratar e como que a receita vai fazer aí a receita nos respondia quando o município nos manda a informação de um instituto ou da secretaria estadual de agricultura ele está ciente de que aquela informação a receita já possui e que inclusive poderia ser considerado que o município não está encaminhando absolutamente nada tá a gente tem isso nos nossos e-mails como resposta da receita federal e é por isso que nós alertamos os municípios que é sim importante vocês fazerem os levantamentos técnicos tá o prazo foi alargado um pouco mais a gente sabe da situação de pandemia e da situação tem afetado também os cofres municipais mas é importante que vocês se atentem para isso que mudou a partir da 1877 ok eu acho que tem algumas perguntas aí não sei se continue eu vou lendo que as perguntas a gente já vai fazendo nós já finalizamos né Thalita começa a questão do ITR não sei se alguém quer fazer alguma pergunta eu não consigo ver aqui né eu vou sair aqui tá os nossos telefones os nossos contatos se surgir alguma dúvida alguma informação que nós podemos tá auxiliando vocês a respeito do assunto não só de ITR mas de outras áreas também que compete aí a questão de tributos e a Thalita estaremos à disposição não sei se a gente vai só responder pelo chat não eu acho que é bom colocar também alguns para falar se eles quiserem é isso Alisson manda aí Alex Thalita obrigado pelas contribuições toda essa análise técnica vindo de dois especialistas contribui muito né para a evolução do debate e também da arrecadação né por consequência eu acho antes de nós irmos para as perguntas tem várias ali eu vou passar primeiro para a Fran da Murk se me permite dar um sobrenome para facilitar para que ela possa fazer a exposição também da experiência e do case que eles têm atuado ali na associação de municípios Fran contigo por favor então tá bom boa tarde estão me ouvindo só para garantir então pelo que eu vi aqui né a gente faz de acordo com as instruções normativas mas pelas indicações aqui da Thalita eu vejo que a gente está trabalhando de acordo com as instruções normativas a gente trabalha de acordo com quem que ser a gente faz a gestão do convênio dos municípios então através da Murk quando chega o prazo então na verdade a gente na primeira assembleia de prefeitos agora como mudou né o prazo para que sejam informada o valor da terra nua a gente já pede autorização e faz o chamamento dos engenheiros então a gente pede orçamento para alguns engenheiros e eles a menor proposta é a que a gente acaba trabalhando e o engenheiro agrônomo ou florestal até acabei consultando a CNM para ter certeza que nós estávamos dentro da regularidade ele acaba fazendo então o laudo técnico não só consultando ali as fontes de valores eles acabam fazendo o levantamento a campo né do VTR e daí então eles nos devolvem né os laudos e a gente acaba devolvendo para as prefeituras para análise e assim depois dos conformes depois dessa análise a gente faz o documento oficial e devolve para as prefeituras para que eles enviem essa informação para a Receita Federal até de acordo aqui com a instrução normativa 1877 agora eles podem antes era feito o envio pelo correio agora eles fazem o envio dessa informação do valor da Terra Nua atualizado anualmente dá para fazer por um endereço eletrônico né até esse ano já está pronto e eles já fizeram esse envio através desse endereço eletrônico ali que precisa da utilização do certificado digital o engenheiro que fez para a gente e que vem fazendo atualização do VTN ele tem a certificação do CONFEA e do CREA se eu não me engano a instrução 1877 de 2019 também assim como a anterior a 1562 de 2015 exigem que seja realizado a resolução essa resolução também ela é feita pela MURC foi uma opção fazer trabalhar né cuidar do convênio dessa parte do VTN por associação por uma questão da gente ter a informação regionalizada e para que as informações sejam uniformes e com um custo menor deixa eu ver o que mais então os cinco municípios da MURC eles são convenhados todos os fiscais e tributos já são treinados a única informação que eu ainda não consigo passar é se eles já estão habilitados para trabalhar com a fiscalização das malhas do ITR mas nós temos também aqui os cinco municípios aquela lei que institui o cargo com as atribuições e o servidor pronto e até esse ano o cinco município dentro dos conformes do convênio do cinco município do ITR deixa eu ver se tem mais alguma coisa eu tinha visto ali a questão também agora da obrigatoriedade mesmo sem os convênios mas enfim por todas as colocações feitas aqui pela CNL a gente a gente faz a gestão do convênio do valor da terra nua mas de acordo com as instruções normativas tanto da 1640 assim como da 1877 de 2019 e todo ano também a Receita Federal coloca uma nova instrução normativa para fazer a declaração do ITR mas aí ela vai disponibilizar ali no finalzinho de julho porque daí é obrigação do município passar a informação do VTM até agora até 30 de abril esse ano com prorrogação até 30 de junho mas as declarações do ITR elas são feitas ali a partir de agosto sempre com uma data definida até 30 de setembro mas então para concluir a nossa parte o nosso VTM ele está pronto e os municípios já informaram para a Receita ele também já está disponível nos sites como nessa instrução normativa agora não é uma exigência mas no anterior era que a gente disponibilizasse no site das prefeituras muito legal Fran parabéns aí pela iniciativa de já ajudar os municípios nisso que a gente sabe que um dos grandes complicadores é atender esses prazos com esse profissional habilitado com todas as condições atendidas como os normativos da Receita exigem então isso é muito bom tem algumas perguntas aqui eu queria responder a Cláudia Alisson não sei como é que você quer conduzir mas eu só queria responder a Cláudia aqui depois a gente passa para as outras que ela coloca uma dúvida com relação a que penalidades um município que não tem o convênio celebrado deveria sofrer se ele não informar o valor da terra nua que como a gente colocou pelo escopo da instrução normativa a informação do VTM deveria ser prestado por todos os municípios independente de ter o convênio então quais seriam as penalidades para esse município que não informa e não tem convênio na verdade eu não vejo com clareza nenhuma penalidade porque na prática os 50% que o município recebe hoje sem convênio ele é constitucional e não é possível impedir o recebimento dessa parte o que eu vejo e eu não sei se a gente pode chamar de penalidade pode ser que seja é porque a atualização do valor da terra nua ela não vem para beneficiar apenas os municípios conveniados mas mesmo eu sem o convênio se eu quiser melhorar a parte que eu recebo dos 50% eu posso sim fazer essa informação ou eu devo pela instrução normativa e a obrigatoriedade que ela me impõe e eu melhorando eu atualizando o valor anualmente da terra nua eu acrescento recursos também a minha parte dos 50% que eu recebo do ITR então o que acontece quando eu não faço isso que essa atualização talvez ela não venha na medida do que poderia vir mas é uma penalidade de ser apontado isso nunca aconteceu de todo o tempo que eu acompanho como essa instrução normativa é nova não houve qualquer penalidade de tribunal a receita não tem como fazer isso sobre um outro ente a não ser que ele tenha o convênio então basicamente a penalidade que eu enxergo é o município não receber o potencial de receitas que ele poderia mesmo sem o convênio que também eu acho que não é tão substancial mas é o que eu encontro agora dentro da instrução normativa e essa exigência que eles trouxeram que também para nós a gente tinha dúvidas com relação a essa obrigatória mas nós fizemos o questionamento a receita federal e eles nos apontaram isso não apontaram qualquer penalidade para o município não fizer mas a instrução normativa coloque e a gente orienta que se faça Thalita eu vou continuar lendo aqui as perguntas e debatendo e caso alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou usar a palavra só por favor coloca no chat o nome do município que nós passamos já são 15h07 vamos até as 15h30 horário até as 15h mas acho que a gente pode estender um pouquinho mais que o debate está oportuno está oportuno temos aqui uma pergunta independente independentemente de envio pelos municípios a receita federal utiliza algum valor de base para o BTN qual é o nível de confiança no valor disponível no site da EPAGli não sei se a Alexia Camila poderia auxiliar nessa eu não conheço o site da EPAGli não sei se é algum instituto em Santa Catarina a EPAGli é um órgão aqui do estado do governo estadual vinculado à Secretaria do Estado da Agricultura se eu 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 não é uma é algo de pesquisa EPAGli isso pesquisa agrícola eu eu não reconheço o nome de quem fez a pergunta se pudesse auxiliar em esclarecer a pergunta acho que mas deixa deixa eu só já adiantar que sim a receita se utiliza de bases já sem o município informar a receita se utiliza de bases e são exatamente essas que eu coloquei além da própria informação do contribuinte do proprietário rural que ele usa né que é algo que o proprietário declara daquilo que ele acha daquilo que ele entende com a fundamentação que ele tem porque ele também tem direito de ter um laudo né ele pode então a partir da informação dele a partir da informação das secretarias estaduais de agricultura que no caso eu tô entendendo que a EPAGRI ela entra dentro do órgão secretaria de agricultura do estado certo e pela informativa da receita federal ele sim é sim uma base pra receita fazer a aplicação dentro do sistema de preços de terra assim como de outros institutos eu penso que por ser da secretaria de agricultura eu não sei com que nível de atualização isso é feito pela EPAGRI mas creio que existe sim um nível de confiança e de fundamento dessa base que eles utilizam com toda a metodologia eu imagino que eles devem possuir assim como outros institutos e as próprias secretarias de outros estados também que inclusive isso era fonte de informação também para o município antes dessa instrução que só tem que ter um levantamento técnico próprio do município os municípios se utilizavam também de informações de institutos e da própria secretaria de agricultura então creio que existe sim um nível de confiança dessa informação mas quem perguntou e quiser detalhar então fui eu que perguntei botei ali se eu poderia então eu sou Márcia eu sou Márcia trabalho aqui para a ANVI que é a Associação dos municípios do Médio Vale de Itajaí eu até já conversei um dia com a Thalita pelo WhatsApp a respeito dessa questão de penalidade etc a gente está avaliando aqui essa situação toda de mandar o BTN fazer convênio tudo só que a gente tem aqui na nossa região a gente tem muitos municípios que tem uma receita de ITR muito baixa né pela característica da região e tal tanto que não tem nenhum dos nossos municípios aqui que são 14 que hoje é conveniado e então essa questão de ser obrigatório envio tal e ter que fazer um laudo próprio específico de cada município pelo tempo pelo tempo que a gente teria para fazer é um pouco inviável um passo de tempo mas então por isso esse questionamento é que eu estudei analisei toda essa legislação e estudei também esses valores que estão disponíveis na EPAGRE e me pareceu bastante razoável só que eu gostaria estava colocando aqui a dúvida para ver se alguém mais conhece tem alguma vocês principalmente né e conhecessem alguma vamos dizer o nível de confiança nesses dados né e também essa questão de se a Receita Federal vamos dizer já utiliza uma base de dados ou ela simplesmente aceita a declaração dos contribuintes né ou se ela já tem uma fonte para fazer malha né então é isso que a Thalita já já colocou mas com certeza o a dá para os municípios evoluírem bastante né só que isso também não é uma coisa que em um mês dois meses seja possível de fazer por isso a nossa preocupação tá certo mas tá bom muito obrigada nada e de fato a região de Santa Catarina eu acho que é por isso que o nível de convênio é baixo no estado é porque pela regra lá do artigo dois se não me engano da 9393 os municípios com as propriedades abaixo de 30 hectares elas são isentas né da tributação mas existe alguma uma condição lá que nem todos os municípios conhecem e essa condição é esse proprietário não ter nenhum outro imóvel e ele utilizar aquela propriedade né é trabalhar naquela propriedade ele tem que trabalhar ali e não pode ter outro imóvel e a gente sabe que a realidade não é essa de muitos né ele tem uma propriedade inferior a 30 hectares ele estaria por esse critério na condição de isenção mas existem outros critérios que tem que ser olhados em conjunto que é justamente essa questão de ter mais de um imóvel e ele trabalhar naquela área na propriedade dele então é importante também ter esse olhar que às vezes a gente já coloca o meu município não vai ter nenhuma receita porque ele é essa condição e às vezes não é é importante avaliar com cuidado né mas assim o que a gente tem o que a gente sempre conversa com os municípios nos perguntam ah mas será que vale a pena pra mim celebrar o convênio né e a gente sempre diz assim olha pessoal como eu já coloquei aqui o imposto ele é muito sonengado a receita não fiscaliza e o município não ter o convênio também não faz né porque não tem essa obrigatoriedade antes da celebração do convênio vale a pena fazer um estudo sobre o quanto defasado está o valor de mercado dessas propriedades talvez junto a receita federal pegar e fazer um levantamento né desses valores de ITR declarados né a receita pode a partir de uma solicitação do próprio município fazer essa entregar essas informações a partir de uma análise pra vocês fazerem uma análise de fato ah será que é bom será que adianta pra mim primeiro tem que ter o fiscal né sem o fiscal vocês não conseguem avançar em nada do convênio e tendo essas condições vocês identificando que o imposto é muito sonengado e ele tem condições de melhorar então talvez valeria arriscar sim celebrar o convênio ter essas atribuições que são normais né de fiscalização de cobrança de atualização mas em compensação ter uma receita poderia ser significativa vamos dizer para os municípios talvez não tão expressiva mas significativa se você me permite Thalita só mais uma uma pimentazinha aqui tem uma uma questão assim que é colocada na mesa em alguns momentos que é a questão do 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 incômodo incômodo político sim e essa situação do novo BTN e do uma até dos procedimentos de fiscalização no caso de convênio né vão trazer para os municípios sim existe esse desconforto mesmo existe ele também para outros impostos não é só para o ITR existe para ele no IPTU também no próprio ISS se precisar tudo que mexer em lei ou alterar alguma coisa que amplie alíquota ou que amplie o que o contribuinte vai pagar lá na ponta com certeza sofre pressões né e o político gestor é o que é mais afetado nesse sentido então sim é um dos grandes motivos para muitos municípios não se lembrarem o convênio porque eles veem que o retorno financeiro não seria tão significativo que justificaria um enfrentamento desse junto aos proprietários rurais ou algo assim tá aí talvez o que vale o que cabe é o fiscal ali na ponta também ter esses instrumentos de convencimento essas dados essas informações para convencer o gestor de que o retorno ele é positivo né e que até para o próprio proprietário o aumento ou a correta declaração dele do IPR também o beneficia a gente teve casos em Minas Gerais de desapropriação daquela propriedade em que o proprietário ele recebeu na medida daquilo que ele declarava no IPR então imagina como é que foi a situação né porque de fato a grande maioria não declara como deve ser então eles acabam sendo onerados também por não ter não estar preenchendo corretamente as suas de ITR e a gente tem talvez fugindo aqui um pouco dos pontos que a gente está mas é importante destacar tem no Congresso Nacional um projeto de lei que está tramitando que ele vem mudando significativamente muitos aspectos do IPR primeiro porque ele acaba com essa questão de isenção praticamente né e ele traz regras de da tributação da base de cálculo muito mais onerosas para o proprietário então a gente acha que vai ter algum enfrentamento com a bancada ruralista lá mas o projeto ele traz ele troca um pouco o conceito de imposto por homologação e ele traz a ideia de ofício né que o agente fiscalizador né quem vai colocar esses valores o contribuinte declara e ele então faz as avaliações daquilo que ele está declarando então muda um pouquinho esse aspecto mas ainda tem algo para enfrentar enfrentar lá junto a essas bancadas ruralistas mas a gente acredita que algumas mudanças podem passar e aí talvez essa mudança com relação à isenção beneficie esses municípios né porque aí essas isenções não caberiam mais né a base de cálculo aumentada para o ITR também beneficiaria esses municípios que talvez hoje não se lembraram porque não acreditam que é uma arrecadação significativa e ele pode melhorar então talvez esses projetos que estão vindo aí para aperfeiçoar essa cobrança e essa fiscalização podem ajudar esses municípios a terem interesse de celebrar o convênio mais alguma pergunta aí Alisson temos mais duas perguntas uma da Elisa o município que possui convênio pode enviar os laudos para atualização do VTN e precisa providenciar legislação municipal para isso? Alex você quer responder essa? que eu acho que eu já falei muito pode ser então o município que não possui convênio como a Galeta colocou agora há pouco ele tem obrigatoriedade pela instrução normativa nós não vemos como uma renúncia de receita como alguns colocam porque condicionalmente ele já recebe os 50% do tributo então ele não está não tem assim uma penalização dele por não enviar agora se precisa providenciar legislação municipal não não tem necessidade o que ele vai precisar é de ter o técnico devidamente habilitado no CONFER e no CREA e a RT para poder fazer o laudo técnico e ser enviado o que é necessário é isso talvez aqui acho que vale até um pouco destacar nessa parte da pergunta da Elisa que ela fala precisa providenciar legislação na verdade não pode o município não pode legislar sobre nenhum aspecto do ITR por quê? porque ele é um imposto federal ele é um imposto de competência da União município há algum tempo atrás muitos faziam um decreto tinha um valor o levantamento técnico do ITR e colocava isso em decreto para dar publicidade não pode esse decreto ele não tem qualquer valor se o município quer dar publicidade então coloca no site coloca no mural manda para os escritórios de contabilidade que é quem normalmente fazem as declarações dos proprietários mas de forma nenhuma coloquem isso em uma norma em uma portaria em um decreto em qualquer dispositivo legal do município porque o município não pode legislar sobre o ITR tá bom? isso é importante destacar mais uma pergunta do secretário de Jaraguá do Sul presidente Daniel do colegiado de agricultura e as demais só salvo me engano foram respondidas o secretário Daniel informa que em Jaraguá do Sul existe uma comissão que realiza um levantamento dos valores imobiliários que é utilizado por exemplo para permuta de áreas ou desapropriações ele pergunta se pode ser utilizado os valores que estão ali apresentados para alimentar o sistema da Receita Federal na comissão existem técnicos municipais e representantes das imobiliárias e alguns outros órgãos tá na verdade assim hoje a partida antes era tá antes era possível inclusive na 1640 1599 agora eu esqueci qual foi o número da resolução que foi revogada pela 1877 é 1562 se eu não estiver confundindo aqui todas as instruções acho que a 1562 foi revogada na 1562 inclusive ele falava da possibilidade dos municípios por meio de pesquisa opinião né por meio de comissão né fazer a definição desses valores hoje não pode mais ser assim hoje tem que ter o profissional habilitado né não necessariamente dentro do seu quadro ele pode contratar como a gente já colocou mas ele tem que ter o profissional habilitado com todos os registros no CRI e ART pra ter esse levantamento técnico tá de outra forma esse valor não vai ser considerado pela Receita Federal tem que ser por meio desses levantamentos técnicos tá então os dados agora de comissão que o município tenha mesmo que tenha valores ele coloca que tem técnicos do município representantes das imobiliárias né além de alguns outros órgãos dentro dessa comissão ok tudo bem mas essa comissão não tem as condições técnicas legais que a instrução normativa exige pra apresentar o levantamento que a Receita tem mais uma pergunta que vai na questão da validade do curso né tem fiscais que já realizaram o curso em 2014 qual é o prazo da validade e precisa ser feito novamente se vocês tiverem a instrução normativa 1640 eu não me recordo acho que é o artigo 9 ou o artigo 27 que diz que os cursos válidos são somente os a partir de 2015 então eu não sei Diogo se você já tem acesso ao portal se você já tiver acesso ao portal porque você acessou ainda naquela época certo se você não tem mais acesso ao portal você vai precisar fazer um novo treinamento porque esse de 2014 não tá vigente mais tá bom então você vai precisar fazer porque segundo a receita mudou a plataforma apesar de que não mudou tá mas não mudou modelos de trabalho não mudou manuais do treinamento mas ela tá exigindo que a partir de 2014 os municípios a partir de 2015 os municípios façam treinamento tanto é que na instrução normativa 1640 ele fala ele cita qual é o edital que vai ser válido a partir de qual edital vai ser válido o treinamento e aí ele coloca esse edital acho que é o 31 de 2015 que seria o edital válido do treinamento e a partir desses todos a partir desses seriam válidos anterior a isso não aí você tá colocando fiz o meu em 2014 e isso vou ter que fazer de novo exatamente se você não tá habilitado no sistema já tá fiscalizando você vai ter que fazer novamente tá bom e aí aproveita a oportunidade que dia primeiro abre a inscrição tá não perde que eu acho que é o último desse ano não é Alex é aparentemente sim é até é até importante a Thalita colocar essa questão de não perder porque o que que é são poucas vagas né a previsão de vagas pro curso era 120 vagas no último que nós tivemos agora a receita aumentou pra 170 então e o critério de homologações que eles utilizam é a ordem cronológica da inscrição então ele vai abrir a partir do dia primeiro a partir de meia noite então de meia noite já tá contando então os 120 primeiros que fizerem inscrição vão ser os que estiverem habilitados conforme a instrução normativa 1640 eles vão ser os que estarão homologados pra realização do curso e acaba muito rápido né Alex muito rápido e nos liga assim não mas eu fiz a inscrição no primeiro dia mas as vezes fez a inscrição no primeiro dia 5 horas da tarde a galera tá se inscrevendo desde meia noite né desde meia noite isso é interessante porque quando a receita lança o edital de homologação lá na homologação ela tem a data e a hora do ato da inscrição tá então por isso que é bom ficar atento O Luciano da Amoz que tá perguntando aqui se a receita disponibilizaria essa informação eles disponibilizam só que tem que ser formalizado tá o pedido tem que ser formalizado talvez vocês vão ter que insistir um pouco nessa informação mas a gente já tem casos de municípios que solicitaram antes mesmo da celebração do convênio tiveram essas informações para análise se de fato eles teriam condições se o recurso seria um recurso significativo que entraria tá bom inclusive os municípios tem uma série de convênios com a receita federal também para receber outros tipos de informação né como o CNPJ como base de CPF então eles informam mas com sigilo tá eles tem muito dessa questão de que você tem condições de garantir o sigilo dessa informação né então é importante que vocês mostrem isso para a receita no momento da solicitação dizendo que vocês não precisariam por exemplo da informação com a descrição do proprietário vocês não precisariam saber quem é o proprietário bastaria um valor ou algo que permitiria que vocês conseguissem minimamente ter uma noção dos valores que estão chegando ou que estão sendo declarados né talvez alguns cuidados eles vão exigir assim a gente não vai liberar para você a informação do proprietário você vai receber o valor ou algo assim talvez algumas condições eles possam impor tá para fazer o curso o convênio ter sido firmado sim é MZ MZLEN ah é isso mesmo é sim precisa já ter sido firmado o convênio dentro do portal do ECAC porque sem a celebração o servidor não vai conseguir entrar no treinamento não porque a receita no momento da análise dela ela vai olhar o município celebrou o convênio celebrou encaminhou a documentação do servidor encaminhou tá tudo ok essa documentação sim então pode fazer a inscrição ou eu vou deferir a inscrição e tá tudo bem para você realizar o treinamento se não se o município por exemplo tiver feito a inscrição no treinamento mas não atender essas condições de celebração de envio do documento das informações do servidor ela vai indeferir tem que ter sim e tem que ser o servidor que foi informado tá é o que foi informado no ato da opção de convênio todos os documentos do servidor que tem que ser informado tá lá no artigo 10 da 1640 não é isso Alex? fora aqueles documentos a receita também estava exigindo e eu acho que por preciosismo o município pode encaminhar que é as cláusulas do convênio que estão anexas na 1640 assinada pelo prefeito em todas as vias então eu não sei quantas páginas que dá lá os termos de convênio mas o município precisa baixar esse documento da 1640 preencher com os dados do município porque ele vem num modelo de convênio geral e aí o município precisaria adaptar colocando seus dados e tal e o prefeito assinar e aí você protocola isso tudo dentro do processo junto com a documentação do servidor tá bom? é importante a receita em alguns momentos tem exigido do município então faça que eu acho que não custa nada já colocar no sistema isso também acho que nós já podemos ir encerrando acho que todas as perguntas ali foram respondidas para fazer o encerramento eu vou passar a palavra ao secretário do Jaraguá do Sul que é o nosso presidente do Colegiado de Agricultura e Pesca do Estado secretário Daniel vai fazer os encerramentos mas de minha parte Thalita Alex e Fran e Tamara agradeço todas as contribuições aqui colocadas em nome da FECAM Daniel está contigo por favor boa tarde a todos e a todas é muito importante a palestra de vocês hoje gostaria de agradecer aí os palestrantes né e a Tamara a Thaila o Alex e a Franciele da MURC então gostaria de agradecer a todos é muito importante a informação de vocês para nós secretários aqui também tá e a partir dessas informações nós vamos discutir a melhor maneira de fazer os convidados ou informar a Receita Federal via associações de municípios né cada município com sua característica né então gostaria muito de agradecer a todos a presença de todos mais uma vez Alisson muito importante essas reuniões tá e muito obrigado a FECAM e a SNM pela parceria tá boa tarde a todos muito obrigado não sei se você me permite porque eu vi aqui que tem uma a Kátia Luzerna fez uma uma pergunta lá no início ainda e talvez a Tamara tenha essa informação eu não sei se naquele quadro que a Tamara mostrou ela mostra também quanto que o município hoje sem convênio arrecada mostra Tamara mostra mostra né então quando você coloca aqui como posso ter acesso a quanto e quanto seria com convênio arrecadação é você olhar o sistema da FECAM nas informações que ele apresenta do que tem do que tem vindo de arrecadação e dobrar essa receita teria que ser o dobro dela tá considerando hoje é 50 com convênio seria 100 e aí talvez poderia estimar um pouco mais considerando a atualização do valor da terra nua e a própria iniciativa de fiscalizar que a gente já sabe só da ideia de fiscalizar os secretários eles começam a declarar corretamente um fala para o outro está sendo fiscalizado então isso também já ajuda bastante já muda um pouco o cenário então por isso aí acho que você já tem mas pela informação que vocês têm vocês já conseguem minimamente ter uma noção do que que seria tá e no mais eu quero agradecer a oportunidade aqui eu e o Alex sempre estamos à disposição de vocês quando precisar e com certeza tem muitos outros assuntos aí para a gente abordar Simples Nacional ISS CMS uma série de assuntos que com certeza podem ser objeto de outros vídeos eu acho que a gente pode fazer isso até no pós-pandemia né quando as coisas se normalizar vamos continuar usando essa tecnologia que eu acho que vai acabar pegando depois acho que pós-pandemia esse vai ser um grande universo de treinamentos de capacitações com um custo muito pequeno né porque não há qualquer deslocamento né então é um custo de tempo né que a gente se dedica mas eu acho que com certeza tem todo o valor né então a gente está à disposição para fazer mais desses tá ajustando a agenda e é isso aí muito obrigada pela oportunidade muito obrigada pela atenção de todos desculpa pela voz desculpa minha voz um pouco de uma vez que eu estava no Pará e um prefeito disse que a minha voz era meio de faniquito então talvez não é muito boa de ser ouvido né mas muito obrigada pela paciência de todos obrigado Talita foi falha minha ali não ter visto essa pergunta enfim eu novamente agradeço a todos né coloco também a FECA à disposição para estar auxiliando no que for necessário e mais à frente teremos novas lives então obrigado e uma boa tarde a todos tchau 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 tchau